Fala rapaziada, beleza? Maicon aqui, bem-vindos a mais um vídeo de One Piece Card Game e dessa vez eu vou trazer um deck profile do meu deck inicial favorito, o deck azul do líder Crocodile. Esse foi o deck que eu joguei no evento de super pré-release que eu tive a felicidade de ser campeão. Eu vou tentar explicar mais ou menos como que funciona cada uma das cartas, como que funciona o arquétipo do deck, como que ele joga, como que ele se dá melhor contra outros tipos de deck e no final eu também vou explicar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer nos próximos dias, o Deck Limited Battles, onde a gente vai poder usar esse deck e também algumas outras cartas do pacote promocional. Confere aí como é que está o vídeo. Explicando um pouquinho do deck, começando com o líder, o Crocodile, a habilidade dele é Active Main, uma vez por turno você pode retornar 4 cartas da sua Dawn Area para o deck de Dawn e retornar um oponente, um character, pode ser tanto o oponente quanto o seu, que custa 5 ou menos. O deck azul tem basicamente essa funcionalidade. Ele retorna muitas cartas para a mão, pode ser suas cartas ou cartas do oponente, isso a gente chama de Bounce, isso dentro da estratégia do jogo pode ser muito útil. Você pode limitar alguns recursos do oponente, você pode fazer com que a sua estratégia ganhe mais tempo em relação ao seu oponente, isso é muito bacana, eu gosto muito desse deck. Agora falando sobre os blockers do deck, nós temos o LoL. É um blocker simples, de 1 de custo e 1.000 de poder. Blocker, como é que ele funciona? Quando o seu oponente declara um ataque, ele pode sempre atacar o líder oponente, então ele pode te atacar, ou atacar uma carta sua que está virada. Se você tiver um blocker em jogo, você pode fazer um movimento de Rest e o blocker se torna um novo alvo. Então ele ajuda para salvar, às vezes, o seu líder, quando você já tem poucas vidas, ou salvar algum outro personagem que é mais importante, isso depende da sua estratégia. As próximas cartas são do Buggy, é uma carta Vanilla, sem nenhum efeito, ela custa 1 e tem 3.000 de poder com 1.000 de counter. Essa carta aqui é uma carta bem comum, tem em todos os decks também, e eu confesso que, se você está com essa carta na mão, procura não colocá-la em jogo. Usa como counter, porque um corpo de 3.000 de poder, ele é muito fraco. É muito difícil você conseguir atacar o líder com o Buggy, porque você vai ter que, pelo menos, comprometer mais dois dons, e isso normalmente não funciona. Mas vale você usar como counter e proteger outras cartas ou o seu líder. Seguindo, nós temos o Kuma, o Bartolomeu Kuma. O efeito do Kuma diz o seguinte, on play. Você pode olhar as três cartas do topo do seu deck e colocá-las em qualquer uma das ordens. Você pode retornar tanto para o topo quanto para o final do seu deck. Dentro do One Piece Card Game, não existem muitas mecânicas de draw card. Então, uma carta como essa, como o Bartolomeu Kuma, ela ajuda a você saber quais serão os próximos draws que você terá, e ajuda um pouco dentro da sua estratégia dentro de jogo. Ele também tem o efeito trigger. O trigger, ele é ativado quando essa carta vem da vida para a sua mão, e como um efeito de trigger, você consegue jogar essa carta e ativar o efeito on play. A seguir, nós temos outra carta vanilla, que é o Jinbei. Carta super simples, 2 de custo, 4 mil de poder. Não tem muito o que acrescentar sobre ela. Também mil de counter. Essa carta, dependendo da estratégia, dependendo de qual é o deck que você está jogando, às vezes vale a pena colocar em jogo, mas muitas vezes vai valer mais a pena usar como counter mesmo. Depois, começamos a ter algumas cartas um pouco mais interessantes. Na verdade, essa não. Depois eu explico o porquê. Essa é um evento, Trust Pad Cannon, e ela diz o seguinte, é um evento counter, e você pode retornar para a mão, um personagem que custa 3 mil ou menos. E como trigger, você pode ativar o efeito principal de counter. Essa carta aqui, ela pode ser combada junto com o LOL, porque você pode ativar o LOL como bloc e usar esse evento da mão para salvar o bloc e conseguir colocar no próximo turno. Isso é interessante, mas eu confesso que essa carta aqui não é das melhores, porque retornar uma carta, principalmente do oponente, que custa 3 mil ou menos, não é muita vantagem. Normalmente você vai querer retornar personagens que são mais pesados, que são mais fortes, para conseguir ter vantagem dentro de campo. E retornar uma carta que custa apenas 3 mil não é tão interessante assim. Vão existir poucos targets para isso. Depois, temos talvez o melhor evento desse deck, que é o Love, Love, Mellow. Esse evento diz o seguinte, você pode selecionar um personagem ou líder, e ele ganha 4 mil de poder durante essa batalha. E, adicionalmente, se você tiver apenas 3 cartas na mão ou menos, você consegue comprar mais uma carta. Então, esse é um dos únicos recursos de Draw Card do deck, e essa carta é simplesmente excepcional. Com certeza ela entra na maioria dos decks azuis, e é uma grande pena que existem apenas duas dela. Se viessem 4, esse deck com certeza ia ser muito melhor. Tem um ponto importante, eu particularmente sou suspeito para falar porque eu gosto muito do deck azul, mas esse deck ele tem boas cartas, infelizmente o rate dessas cartas não é tão bom. As melhores cartas custam, as melhores cartas tem apenas 2 de cada no deck, mas se tivesse 4 ia ser realmente muito mais forte. Continuando, nós temos um Vanilla 3 de custo e 5 mil de poder, é o Edward Weevil, também tem mil de counter. Essa carta é interessante, com 5 mil de poder você consegue já atacar o seu líder inimigo, então vale a pena colocar em campo, acho que é uma carta interessante. Continuando, temos mais um bloco, a boa Hancock é uma carta que tem 3 de custo, com mil de poder, e com um efeito trigger você também consegue jogar essa carta direto. O deck azul, ele também tem essa característica, dos decks iniciais, é o deck que possui mais blockers, então você pode jogar em torno disso, para, enfim, salvar outros personagens, ou tentar aliviar alguns danos do seu líder. Agora, a estrela desse deck, a carta mais poderosa, sem sombra de dúvida, é o Cento Amaro. Essa carta aqui, ela vai combar muito com a próxima carta que eu vou apresentar, e ela tem o seguinte efeito, é uma carta com 3 de custo, 4 mil de poder, com mil de counter, e que diz o seguinte, Active Man, durante o seu turno, se ele tiver um dom, atachado, uma vez por turno, você pode pagar mais 2 dons, de custo, e procurar por um pacifista do deck. O pacifista, é essa carta vanila aqui, 4 de custo, 6 mil de poder, e ele é um dos maiores, bores que você tem. O pacifista, é essa carta, com 4 de custo, 6 mil de poder, e combado, com o Cento Amaro, ela te dá muita vantagem, muita vantagem. Então, você baixa o Cento Amaro, começa a puxar a pacifista do seu deck, então, você não está utilizando recursos da sua mão, você começa a colocar, alguns personagens que são fortes, que são difíceis de lidar, e, isso te dá uma grande vantagem, grande vantagem mesmo, dentro de jogo. Na, Mirror Match, que eu tive, no evento de Super Pre-Release, eu joguei, contra um outro deck azul, e, basicamente, azul contra azul, quem consegue baixar o Cento Amaro primeiro, basicamente, ganha o jogo. Se você consegue baixar antes do seu inimigo, é praticamente decretar a vitória. Eu tive a felicidade, nos dois jogos, se eu não me engano, baixar o Cento Amaro, então, foi mais fácil de lidar, contra um oponente azul também. Próximo, nós temos outro evento, que é o Sables, um evento com 4 de custo, que você retorna, um personagem que custa 7 ou menos, para a mão do seu dono, e ele também é Trigger. Então, se essa carta vier da vida, você também consegue devolver, um personagem que custa 7 ou menos, para a mão. Essa carta aqui, é interessante, ela vê bastante jogo também, principalmente, quando você está jogando, contra o líder, Kid, contra o deck verde, ele tem um Blocker, que é do Capitão Kid também, que custa 7, e, basicamente, o Sables tem, um direcionamento certo, contra esse Kid. Se você está jogando, contra o Kid, você vai tentar fazer o Mulega, dessa carta, ficar com ela na mão inicial, para usar contra, o Capitão Kid, que custa 7, e é Blocker. Seguindo, nós temos, aqui, o Marshall de Teach, e ele, custa 4, 4 mil de poder, retorna uma personagem, custa 3 ou menos, para a mão, do seu dono. Isso aqui é muito bom, também, às vezes, em alguns turnos finais, onde o seu oponente, tem algum Blocker, você joga, um Marshall, retorna o Blocker, inimigo para a mão, e consegue fazer um ataque, direto para a vida. Continuando, nós temos, outra carta, muito importante, que ajuda, muito a rodar esse deck, que é o Gekkon Mortar, é uma carta, que custa 4, tem 5 mil de poder, então, ela sozinha, já consegue atacar, o líder inimigo, e o que ela diz? Quando, ela entra em jogo, você, olha o seu trash, procura, para uma carta, que seja, ou, Thriller Bark Pirates, ou, 7 Warlords of the Sea, que não seja, o Gekkon Mortar, e volta para a mão. Então, o Gekkon Mortar, é uma carta, muito importante, que ajuda a reciclar o deck. Como você pega, uma carta do lixo, e retorna para a mão, você consegue, dentro desse deck, buscar, o LOL, que custa 1, e é Blocker, a própria, boa Hancock, que custa 3, e é Blocker, entre outras cartas. Esse aqui, com certeza, é uma carta chave, dentro do deck. Depois, uma outra carta, que também pode ser alvo, do Gekkon Mortar, é o Mihawk. O Mihawk, ele é uma carta interessante, para ser jogada, mas eu diria, que a maior funcionalidade dela, é ser 2.000 de counter. Então, normalmente, você não vai querer, botar ele em jogo, e sim usar, para defender, ou seu líder, ou alguma outra carta, de personagem. Mas, se por acaso, entrar em jogo, o efeito dele é, se tiver um dom, atachado, quando ataca, você consegue, comprar duas cartas, e descartar duas cartas, isso quer dizer, que ajuda muito, a reciclar o deck também. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para não perder nenhuma novidade. Agora, nós temos, uma das, super raras do deck, que é esse Crocodile Foil, muito bonito, por sinal. E ele é, uma carta, 5 de custo, 6.000 de poder, infelizmente, ela não possui counter, então, às vezes, isso prejudica bastante. Ele é blocker, então, é mais um blocker, dentro desse deck. E, o efeito é, se tiver um dom, atacha, quando ele está bloqueando, você pode retornar, para o fundo do deck, uma carta, que custa, 2 ou menos. Então, isso aqui é muito bom. Confesso que, não existem tantos targets, assim, para, esse, on block effect, mas, ainda assim, é um blocker muito interessante. E, por fim, a última super rara do deck, é o Donk Shot Flamingo. Essa carta aqui, também, é muito bonita, muito interessante. E, ela é, o maior corpo, nós temos um deck, é uma carta que custa, 7, tem 7.000 de poder, e, quando entra em jogo, você consegue, retornar, para a mão do seu dono, um personagem, que custa 7, ou menos. Então, muito forte, ajuda muito a ganhar tempo, e, com certeza, também, é uma das estrelas do deck. Quando você está jogando com um deck azul, com certeza, na mão inicial, você vai tentar procurar o Sentomaro. Sentomaro é uma das grandes chaves de vitória com esse deck, mas, é claro, é possível ganhar sem o Sentomaro entrar em jogo. Agora, facilita bastante. É uma carta que você sempre vai tentar buscar dentro do seu mulligan inicial. Outra carta que é muito chave, e é muito importante, principalmente, se você está jogando contra um deck verde, o deck do Kid, é o Donk Shot Flamingo. O Kid, ele tem bons targets, para usar habilidades de voltar personagem para a mão, mas o personagem Kid, que custa 7 e é Blocker, com certeza, é o maior alvo, tanto do Donk Shot Flamingo, quanto dos Sables. Quanto dos Sables. Outra coisa muito importante é que esse deck possui muitos Trigger Effects. Então, temos o Sables, temos o Bartolomeu Kuma, temos a boa Hancock. Então, quando você está jogando contra qualquer tipo de deck, basicamente, você não se importa tanto em tomar um ou dois hits na sua vida, porque existe uma grande possibilidade de ativar algum Trigger Effect. Então, não se importe de tomar algumas vidas inicialmente, e isso vai te ajudar a ter mais cartas na mão, e talvez vai ativar um ou outro Trigger, que vai ser muito importante dentro do seu jogo. Então, rapaziada, falando sobre o evento que eu comentei no início do vídeo, do Deck Limited Battles, é um campeonato que vai acontecer nas Américas, na Europa, acho que no Japão não, mas principalmente nas Américas e na Europa, que é o que interessa para nós. Esse evento vai ser disputado de maneira totalmente online, e só vai poder ser usado os decks do Limited Battle, e as cartas que são do pacote promocional. Então, o objetivo é conseguir montar um deck melhor, tendo como base apenas o deck inicial, e as cartas que vêm no pacote. As cartas que vêm no pacote promocional, que são usáveis dentro do deck azul, é apenas esse Crocodile, que tem 4 de custo, 5.000 de poder, se tiver um dom atachado, ele ganha blocker, e tem 1.000 de counter. E qual que é a moral da história? Se você tiver dois decks azuis, você consegue combinar algumas cartas, que no caso, só vêm duas dentro de um deck, e você consegue colocar quatro delas, e tornar o deck mais competitivo. O que eu faria de cara? Eu estou esperando o sorteio, aqui na região onde eu moro, que é na Europa, vão ter dois torneios, com mais ou menos 500 players cada um, e vai funcionar um sistema de sorteio. A última vez que eu vi, tem mais de 1.000 pessoas cadastradas em cada um dos torneios, e eu preciso esperar agora saber se eu vou ser sorteado ou não. Caso eu seja sorteado, com certeza eu vou jogar com o deck azul, o deck do Crocodile, e qual que é a dica que eu posso dar para vocês? Primeiro de tudo, eu removeria essas cartas aqui do deck. O Trust Pad Cannon, por mais que você pode fazer algum combo ou outro, para salvar um blocker seu, como a boa Hancock, ou o LOL, é uma carta que eu acho muito fraca. Para usar defensivamente, para retornar um personagem oponente para a mão, você tem poucos alvos, e principalmente se você está nos rounds finais, você precisa de um draw que ou seja muito forte, para te ajudar com o counter, ou que seja, sei lá, um Don Flamingo para retornar um oponente, um personagem oponente para a mão. Se você comprar o Trust Pad Cannon, é muito frustrante, é muito frustrante. Então eu deixaria o Trust Pad Cannon de fora, eu deixaria os dois Vanillas aqui, que não tem muita interação, não vem muito jogo, e o que eu acrescentaria? Acrescentaria, sem sombra de dúvida, colocaria 4 Mihawks, só vem 2 no deck inicial. Como eu falei, é a única carta que tem 2.000 de counter, então ela ajuda muito, para fazer aquela defesa final. Colocaria também 4 Geekormorias, essa carta que tem muita sinergia com o deck, você consegue ter muitos alvos para buscar do lixo, então com certeza 4, daria muita vantagem de jogo. E eu também colocaria 4 Martial de Teach. Obviamente, obviamente, entra 4 Centomaros, sem sombra de dúvida, e talvez colocaria 3 ou 4 Dumpshot Flamingo. Também, você pode colocar mais 2 Crocodiles, aí eu acho que cabe, vale a pena pensar, se vai colocar 2 desse Crocodile, que vem com o deck inicial, ou 2 desse Crocodile, que vem no pacote promocional. Isso porque, o Crocodile que vem no deck inicial, ele não tem counter, e isso às vezes, pode fazer falta no seu jogo. Apesar de que, em questão de atributos, eles são muito parecidos, eu acho que, vale a pena pensar, qual que cabe melhor dentro da sua estratégia. você tem essas 3 cartas aqui, que tem, no total, 8 no deck, que você pode retirar, e complementar com essas cartas, que eu apresentei aqui agora. Então, esse é o perfil do deck azul, o deck inicial do Crocodile, do Seven Warlords of the Sea. Como eu falei antes, é o deck que eu mais gosto de jogar, é o deck que eu fui campeão, no evento super pré-release, e, se eu for chamado, no campeonato do Deck Limited Battles, com certeza é o deck que eu vou jogar. Espero que vocês tenham gostado, fique ligado no canal, porque eu quero trazer mais conteúdo de One Piece Card Games, mais deck profiles, algumas gameplays contra alguns amigos, talvez contra alguns inscritos do canal, via webcam, por que não? E é isso, rapaziada. Valeu, até a próxima.